Na apostonline.com você ganha 20 reais pra cada amigo que você indicar Então se seus amigos já fazem aquela fezinha Manda eles lá com o seu link na apostonline.com Que você vai ganhar 20 mango pra cada amigo que você levar Se você levar 10 é 200 Então não vacila, vai no link aqui embaixo e ó Apostonline.com Quanto tempo na... Na brocada Na brocada É boa, brocada é boa Uma meia hora e 40 minutos Ah, parou Você não aguenta? Essa menina daqui, cara Depois de 20 chupando Quem que mandou o convite pra ela? Depois de 20 chupando, 40 atrasando Você tá falando em uma hora? Quer ver? Não, não é todas que vai orar antes Tem vezes que o seu chão começa metendo Quer ver? Leleco, metendo, quanto? Não, se for chupada de cor eu aguento 20 minutos 20 minutos eu chupo o cu em 20 minutos Metendo, quanto? Aí já tá pronto pra gozar, né? Depois de chupar com 20 minutos 20, pensando assim na... 20 minutos? Pensando nas tristezas da vida, né? Pensando na... Na minha avó pelada Na minha avó pelada Na minha avó pelada O meu é um stories Um stories De 1 minuto, já aumentou Mas é uma atualização antiga, 30 segundos Eu dou os caras que pedem pra gravar comigo Eu falo Você não vai aguentar nada Nem pra gravar um bumerangue Não é, eita O homem da vida real É 5 minutos O cara já tá dando câmbra E quanto mais eu faço Mais eu quero fazer Meu avó quando vai lá em casa É umas 4 no dia O que? É O Sabiá já tá esfolado, filha Que 4 E você gosta de 4 De 4 o que? A posição, não 4 vezes A panturrilha, irmão Sabe aquele músculo da panturrilha? Você sai pra fora Se dedica Entendeu? E não brocha Porque esses caras É outra coisa difícil Não, mas esses caras que Que às vezes é muito quietinho Assim, bem na dele Assim, às vezes até fim Você fala Vou dar uma chance O cara junta tanta emoção Expectativa Ansiedade Em cima disso Que chega na hora Não aguenta É, mas é ansiedade A gente é assim mesmo Aí pega uma menina famosa Que ela não queira Bem resolvida Você tem fãs Aí pega lá Se o cara for fã Aí fodeu Independente Ah, fodeu Porque as dicas são Na sua primeira vez Quando é uma meia gostosa O difícil está de seguir É não brocha Que nem ela falou Não goza rápido Mas também não demora Pra gozar Tem que ter o meio termo Tem homem que fica Mais de uma hora E não goza E dá a sensação De trabalho não cumprido É o cara Só se ele toma uns remites Ou assoprar Às vezes está entupido Ninguém gosta de você Se é a véia do cachorro No condomínio E aí E aí E aí O que é isso?